Fala aí gurizada, tá maior atenção aqui pra fazer videozinho, tem que falar baixo porque meu nenê tá dormindo aqui no lado, tem uma mulherada aqui em casa e não sei o que e tal, então vamos lá ver se sai um videozinho aí cara, porque eu tô na drena pra jogar, pra fazer videozinho e tô com saudade dessa parada, entendeu? Tamo muito doido, vamos fazer um video e é isso aí, não tem mais outra história, vamos fazer um video, falou? E Shigerux vai tomar no Furwebs rapaz, para de seu saco Shigerux, vamos ver, vamos ver, vamos lá boneco, boneco, cadê você, cadê você? Olha, tem uns caras falando aí que eu tô imitando o Colono Gamer, imitando o caralho velho, o Colono Gamer não é dono do Youtube, nossa, tô falando do jeito que eu quero, também sou lá do Rio Grande do Sul, entendeu? A gente fala meio parecido, eu tenho as gírias, eu conheço os Colono, o Colono é quem mora no sítio, o gringo vem boneco, é quem mora no sítio, os agricultores, entendeu? Então a gente tira sarro e brinca, não é que é um cara, só que é isso não, tá, beleza? Se fosse assim ninguém mais podia imitar português, ninguém mais podia imitar mais nada, porque tava patenteado e tal, beleza? Aí boneco, boneco, maldito! Ó, quem pode se imitar? Minha filha tá dormindo aqui, entendeu? Essa putaria aí, ah, não pode isso, o que você tá imitando o BRKS, não imitando ninguém, velho, tô brincando aqui, azar, cara, se você não gostar, que eu não assisto, pode ficar um marrento também. Então boneco lá, boneco lá, boneco lá, cadê? Ô, Marcão, dedo de mesmo, demorado. Ah, cadê? Hum, vai tomar no cu, 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 vai tomar no cu. Esse bonanquito, hein, vagabundo. Vem, mundo, hein, Magnal também tá mais estático que estátua, hã, hã? Ai, Zé, Lelão, Camper, maldito, ó. Cadê? Cadê, Lelão? ter filho nero de puta agora pode chegar ainda que ela é bebezinha aqui no dia não vai dar mais não em casa eu não vou conseguir mais nessa xinga dela não nossa cara nossa que coisa que a amarração cara é o time tá onde cadê vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá que já me arrisquei um pouquinho descer do de cara com os bonecos opa 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 cara com os bonecos o cara parece um highlander não quer morrer o vamo beautiful beautiful son of the bitch there Onde está o coração? Te quero! Te quero! Pones malditos! Pones malditos! Ah, boneco! Pone maldito! Vocês gostam de camperar? Eu também sei camperar! Sim, sim, sim! Tome! Olha que bonito! Não acorda, filha! Que bonito! De graça! Eu quero o meu helicóptero! Donde? 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 Eu fico doido quando falta um Qzinho, falta dois! Vou pegar o helicóptero! Morreu! Burro! Ah, os caras ficam bravos, né? Não gosta de camperar, mas vocês gostam de filho da puta que... De diabo, de brabo! Na bazuca não, corno! Ai, meu Deus! Quase acordei a menina agora! Quase acordei a menina! Eu vou apanhar aqui se eu acordar esse menino! Onde está? Vamos jogar a caixita lá! Vem, caixita! Não é com caixita do Tarzan, caixita de caixa! Onde que está? Onde que está? Eu devia ter feito mais vídeos do Papai Noel, né? Eu gostei de fazer, opa! Gostei de fazer meus videozinhos do Papai Noel, sabia? Foi bem legalzinho! Será que eu vou? Acho que eu vou começar fazendo uns vídeos fantasiados, galera! Vocês acham bacana? Hã? Vocês acham bacana ou não? Olha, um burro ali, ó! Um burro ficou ali, ó! Eu não vi ele, eu acho que a caixa ficou na cabeça dele! Ai, que burro, que burro! Ah! Ah, se eu coloco essa minha Sentry Gun aqui... O que eles fizeram? Meu IMS aqui é bom que eu ficar uns burros vendidos, loucos, cegos! Quando você vai dar tempo de eu chegar lá? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai! Vai, não! Filha da puta! Filha da puta! Tu faz assim, cara! Ai, meu Deus! Tô quase acordando com o bebê! Não dá! Galera! Eu não sei se crescer, tipo, é filhos! Vou falar pra vocês! Não dá pra jogar com criança por perto, cara! Oh! Boneco burro! Não dá! A gente fica muito tenso, muito adrenado... Adrenado? Existe isso? Muito drenado, muito empolgado! Você grita, faz barulho e xinga! Quando você vê, já foi, cara! Quando você vê, já foi! Olha que Sentry Gun bonita! 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 Sim, o papai gosta! Tome, japonês do capeta! Tira o pepino das nádegas e abre esse olho, vagabundo! Tome pepino nas nádegas, japonês! Gosto! Pone, maldito! Pone, maldito! Filha, não acorde! Não acorde! Que o papai tá aqui! O joguinho tá bonito! Tá bonito, filho! Aí, filha! Papai matou! Matou! Oh! Filha! Não pode ver o papai morrer! Onde? Onde estás? Ei, caminhão barulhinho! Tu vai trocar esse escape aí, ô filho da puta! Que esse caminhão velho aí! Toma, burro! Vai trocar o escape dessa merda desse caminhão, hein rapaz! Fica passando aqui pra gente gravar direito! E aí, tu não vê que eu tô gravando? Vê a placa aí? Brincadeira! Listo! Tome, burro! Vê! Que me querem! Te quero! Te quero! Toma! Queres bala! Agora sim, né cara? Sempre rodando o mapa pelos lugares estratégicos, né? Estratégicamente se movimentando e... Tendo em mente que estratégia, né? Não é camperagem! Porque eu troco de lugar no jogo umas duas vezes, então... Fudeu! Olha! Pera! O partido tá bonitinho! Será que esse meu... Eu nem vi se meu IMS matou alguma coisa, hein cara? Eu gosto de pegar os bonequinhos aqui embaixo também! Eu falo dos caras, mas eu adoro ficar aqui! Tem uns caras que quando eles param aqui é osso, hein? Tem uns lazarento que param aí... Você não te busca a destornar do seu mundo! Eu te mato! Eu te mato! Eu te mato! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Pow, pow, pow! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Hum, 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 nossa! Aí, linda! Link! Que isto! Pena que tinha colocado um... Craymore! Como diz o Nelson! Cara, fiquei dez dias sem jogar! Vou falar pra vocês, moçada! Moçada! Um abraço e um beijo! Que eu ia falar com os dedos tão duros! Não dobra, ó! Não dobra os dedos! Mas não consigo mexer! Não tenho agilidade nas mãos, galera! Não tenta! Dificílimo de jogar! Meus amigos! Um beijo! Um abraço! Um abraço! Vou mandar vídeos com mais frequência agora, beleza? Não se esqueçam de favoritar! Gostei! Tchau! Like! Beleza! Fui! Beijo do Magnão! Isso aí! Tchau! Tchau!